Bem, meus amigos, eu passo de 18 a 20 horas por dia lendo na internet. Eu leio praticamente tudo. Só não leio muito futebol, mas olho as manchetes. Não leio notícias policiais, mas olho as manchetes. E alguns outros tipos, principalmente violência, não faz muito o meu jeito. Também não leio só sobre política. E, nesta, hoje é quinta-feira, na quarta-feira, ontem, eu estava lendo uma matéria do doutor João, eu vou tirar aqui o óculos, porque eu não estou com o óculos adequado, do doutor João Marcelo Martins. Ele tem uma coluna, eu vou colocar o link para vocês aí, tá? Então, ele é médico-oncologista e obstreta, formado pela Universidade de Itália do Atlantino, tem mestrado, tá, 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 tá. E ele, eu não conhecia, nem conheço, mas eu fui descobrir que ele é plantonista do pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente, é médico-regulador do município de Dracena, é médico-pre-pre-psotor, pre-preceptor, eu tenho língua presa, viu, pessoal? Médico-preceptor ambulatorial da Unifadra, que também é aqui em Dracena, é ginecologista do serviço ambulatorial de Narandiba, ginecologista e obstetra do serviço ambulatorial de Pirapózinho. Só tem tempo para tudo isso? Bom, bom, é bom que tenha, né? Porque com a falta de médico que nós temos por aí, então pelo menos tem alguém aqui que trabalha em vários lugares. mas tudo bem. Então, o João Marcelo, eu estava lendo essa coluna onde ele fala sobre gravidez, coronavírus na gravidez, e eu estou colocando a matéria aí em paralelo, tá? E eu vou colocar o link também. É lá no site, amonincenseinou.com Eu vou colocar a matéria e vou colocar também o link logo abaixo desse meu comentário. Aliás, eu não vou colocar a matéria, eu vou colocar o link. Quem quiser vai lá no link e vê. Leia, que é muito importante ler. Muito bem. Então, ele estava explicando, né, sobre o coronavírus. E uma das coisas, logo no início, ele diz aqui, coronavírus são os maiores RNA, vírus de cadeia envelopada. Vocês entenderam aquilo que eu quis dizer? Nem eu, mas quem é do ramo entende. Vírus de cadeia envelopada. Tem vários hospedeiros animais. Veja bem. Tem vários hospedeiros animais. Abre parênteses. Pássaros, camelos, morcegos, animais de estimação. Fecha parênteses. Causando doenças gastrointestinais e respiratórias. Muito bem. Logo que eu li essa matéria, fechei lá, tudo bem. E vi que nos meus e-mails chegou um... Uma fala, um vídeo do Walter Fernandes. O Walter Fernandes é a moradora aqui de Dracena. Eu estou colocando a fala dele também lá no site. Sobre a praça Artupagnose, que fica aqui em Dracena. Para quem conhece Dracena, é a praça principal. É o cartão postal da cidade. A praça, como a grande maioria dos executivos, ou melhor, como o executivo e a grande maioria dos vereadores estão fazendo cagada, também a praça está cagada. Eu digo que eles estão fazendo cagada porque tem um vereador, que diz passagem, que tem um escritório, trabalha no escritório, ali. Ele é obrigado a passar pela praça. Ou praticamente obrigado. Obrigado, porque fica a... Ah, o quê? Ô... Não vou falar seu nome não, vai. Mas, você fica o quê? Trinta metros ali da praça. Aliás, quem não passa naquela praça? E eu me lembrei que na terça-feira, foi na terça-feira? Foi na segunda-feira. Uma senhora falou pra mim que foi tomar um cafezinho num café. Tem um cafezinho muito... Aliás, um lugar muito bonito. Eu vou fazer propaganda aqui, né? Pequenininho, mas é um serviço excelente. E foi tomar um café naquele lugar. E disse que deixou o carro ali embaixo das árvores. E quando saiu, o carro estava todo melecado de cocô de pombas. Então, eu fico cá a pensar e com meus botões. Ora, pois, pois. Nós não temos serviço de limpeza na sala? Ô... Juliano Brito Bertolini, vem cá, rapaz. Vamos conversar. Faz tempo que a gente não conversa. Pega um pouquinho, deixa eu pegar o palmatório, que hoje você vai levar o palmatório lá. Pega um pouquinho. Não sai daí, hein, pessoal. Não sai daí. Eu estou aqui, vou pegar a minha palmatória. Que hoje eu vou meter a palmatória no Juliano. Olha eu aqui, travesso. Estou chegando. Olha a palmatória. Olha, Juliano. Você está precisando. Juliano Brito Bertolini é o prefeito de Dracena. Onde está a vergonha? É uma vergonha para a cidade. Um cidadão chegar aqui, vai fazer compra ali no centro da cidade e está lá aquilo tudo cagado. Desculpa a expressão, mas é essa a grande verdade. Agora, não tem um vereador para ver essa porra. Então, me desculpem, mas se o nosso presidente fala porra, falou diversas palavras, mas por que eu não posso falar? Então, é hora também do Ministério Público. O senhor Doria, quando ele esteve aqui em Presidente Prudente, a coisa de 15, 20 dias atrás. Eu vou colocar também embaixo, é para vocês verem a fala. Está lá o prefeito de Presidente Prudente. Está lá o deputado Mauro Bragato junto com ele. Ele diz que saúde é prioridade. Então, é hora também do Estado agir contra prefeitos desse tipo. É hora do Ministério Público tomar uma atitude. Mas nós não vemos, ninguém tem uma atitude contra essas sandices desse governo que nós temos. Estou me referindo ao governo municipal. Então, está aqui, ô, senhor. Ó, faz tempo que eu não dou palmada. O senhor está precisando de umas palmadas nessa bunda velha que o senhor tem. É isso aí, me desculpe, mas é isso aí. Eu fiquei irritado. Tá, e antes que eu fale cagada, antes que eu fale merda, vocês vão lá no site, vocês vão ver todos esses, inclusive, são três vídeos que eu vou colocar lá e o link lá para vocês lerem a matéria do João Marcelo Martins. Amanhã, sem novo, sem medo da verdade.